Mostra-me o homem que eu lhe apontarei o crime. A frase se encaixa muito bem quando lemos o seguinte diálogo. Boa noite, tudo bem? O ministro, ou seja, a vítima, que também é o juiz, pediu para verificar o mais rápido possível as redes sociais dos deputados bolsonaristas. Os nomes, enviou abaixo, vê se estão ofendendo ministros do STF, do TSE, se estão divulgando fake news, etc, para fingir multa. Ele, o ministro, tem bastante pressa. Bia Kicis, Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Major Vitor Hugo, Marco Feliciano, Cabo Juno Amaral, Ottoni de Paula, Daniel Siveira e Felipe Barros. E você sabe qual nome não aparece? Do Rachadones. E não é uma questão do órgão de enfrentamento à desinformação e investigar fake news e desinformação, mas sim um órgão que obedecia aos pedidos do ministro, que julgaria os casos em cima de um grupo político ideológico. E só isso. E segundo os diálogos, a gente sabe que nem é preciso descobrir nenhum crime, porque se não tivesse materialidade, bastava usar a imaginação, como vimos na seguinte mensagem. Tagliaferro avisou que na revista Oeste encontrou apenas publicações jornalísticas, que não estavam falando nada, e perguntou o que ele deveria colocar no relatório. Aí o Tom Vieira, o assessor mais próximo a Alexandre, responde, use a sua criatividade, risos, 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 pegue uma ou outra fala mais ácida, e o ministro entendeu que está extrapolando naquilo que enviou. E aí o Tagliaferro responde, vou dar um jeito, risos, risos, risos. Mas olha só o problema que ninguém comentou, o cara da assessoria de combate à desinformação diz que não achou nada. O carinha ligado ao Alexandre no STF diz para ele ser criativo e completa. O ministro entendeu que está extrapolando naquilo que enviou. Ou seja, o cara que deveria oferecer um relatório com uma denúncia não viu nada, mas o Alexandre que ia julgar o caso, viu. Então dá um jeito aí, meu irmão. E detalhe, de fato a revista Oeste ficou meses desmonetizada. Estado Democrático de Direito. Você curte? E aí, meus amigos, bom ou não? Resumir o da parte 2 nessa introdução, porque a parte 3 chega, não apenas com revelações da bisbilhotada informal em poderes totalmente separados, como a mídia mais que soltando a mão. Sim, a Rede Lula enfiou o pé com o sal. E nessa pegada da mídia soltando a mão do Alexandre, ele resolve virar seu canhão para... A mídia. Você não viu? Ah, mas então você vai ver. E mais, senador se pronuncia sobre o caso e chama Alexandre de monstro autoritário. E nem foi um senador bolsonarista o que me deixou mais chocada. Temos também a tese de defesa do tal poder de polícia contestada por um ministro da Suprema Corte. E como a gente não trabalha no Confia, eu vou trazer aqui para todo mundo ver junto. Tem mais coisas, então fica até o fim do vídeo para você não perder nada de mais um episódio da série. Eu estava só tentando salvar a democracia. Eu juro. Bora lá? Sem enrolação, vamos à terceira matéria da Folha, que depois eu quero usar o Fachin, ministro da Suprema Corte, que desmente a defesa feita tanto pelo Moraes, quanto pela galera que estava tentando blindar o ministro. Mas vamos ver a primeira matéria dessa parte, que nos conta o seguinte. Órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança de Moraes. Tá, vamos ver a matéria que explica melhor o que foi que aconteceu para a gente comentar na sequência. Abre aspas. O policial Wellington Macedo, lotado no gabinete de Moraes no STF, fez pedidos à tagliaferro do TSE para apurar fatos relacionados à segurança do magistrado e seus familiares. Basamentos de dados pessoais e ameaças enviadas para números ligados ao ministro ou publicadas nas redes, além de informações sobre prestadores de serviço que trabalhariam na residência do ministro. Fecha aspas. Ponto 1, mega importante para a gente contextualizar. O tal do Macedo é o tal capitão Macedo que aparece no grupo do Xande chamado Inquéritos. E segundo ponto. O cara pediu informações sobre pessoas que prestariam serviço na casa dele? Tipo, fulano vai lá na minha casa, você pode levantar a ficha? Mas, para quem foi solicitado esse dossiê, galera? A matéria nos conta. Abre aspas novamente. Tagliaferro, o cara da assessoria de combate à desinformação no TSE, disse ter levantado informações sigilosas com a ajuda de um policial civil de São Paulo de sua extrema confiança e cuja identidade não deveria ser revelada. O uso da assessoria especial do TSE para questões relacionadas à segurança de morais está fora do escopo de atuação da estrutura do órgão. A proteção de ministros do STF é de responsabilidade da Secretaria de Segurança do STF, formada por policiais judiciais e, quando necessário, reforçada com agentes de segurança de outras corporações, como a Polícia Federal. Fecha aspas. Então, em novos diálogos revelados, o Tagliaferro foi pedir uma bisbilhotada informal diretamente para a Polícia de São Paulo para que averiguasse a vida das pessoas que incomodavam ou poderiam incomodar o ministro da Suprema Corte. E vem cá, o que tem a ver o cara do TSE que deveria apenas atuar no combate à desinformação na internet e atrás em off, pegar dados de pessoas sem o devido processo legal para repassar para o ministro Alexandre? É assim que as instituições atuam no Brasil? Um cara de um poder passando pedido de ministro que é de outro poder para usar a Polícia de São Paulo para levantar dados de pessoas? Tudo isso via WhatsApp? Ou isso também está nos inquéritos de forma declarada? Não sabemos, porque o inquérito das fake news, por exemplo, que tem cinco anos de duração, é sigiloso e é físico. Em papel, galera! Então, temos que confiar aqui na palavra do ministro porque a única garantia é a palavra dele. Já que, em resposta à reportagem, ele diz que está tudo certinho, tudo registrado, está tudo dentro dos inquéritos. Mas quem, aparentemente, não está confiando muito na palavra do ministro é a Polícia Civil de São Paulo. Já que, Corregedoria da Polícia Civil abre investigação sobre uso ilegal do TSE por morais. Quem é que deu a bisbilhotada informal? Porque, galera, não pode! Simplesmente a lei, por mais que seja alexandrina, não permite. E, por falar na palavra do ministro, os juristas, porque ainda tem alguns poucos e bons por aí, trouxeram alguns documentos muito importantes que, literalmente, confrontam a defesa de Alexandre, que disse o seguinte... E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tenho, eu tinha, o poder, pela lei, de determinar a feitura dos relatórios. É, ele diz que fez lá do jeito que ele fez, mensagem do WhatsApp, fala que foi o outro carinha que mandou, senão ia ficar descarado, sabe? Ficar chato. Porque, se ele fizesse isso, se auto-oficiar, seria esquizofrênico. Pois, eis que temos aqui um documento mostrando o ministro Alexandre de Moraes emitindo documento onde ele oficializa ele mesmo. E aí, o que a gente faz uma hora dessas? Chama o doutor? Não, não faz nada, porque ele estava salvando a democracia. Só que, a outra parte que ele diz que tinha total direito de fazer isso porque tinha poder de poliça, é o que nos leva a esse documento aqui. O acórdão de 14 de novembro de 2019 referente ao agravo de instrumento número 47738, onde o ministro Fachin fala sobre o tal poder de polícia, mas explica direitinho como ele funciona. Abre aspas para ele. O poder de polícia eleitoral previsto no artigo 41, parágrafos 1º e 2º da Lei nº 9504, de 97, está relacionado à propaganda eleitoral e compreende a prática de atos preventivos ou inibitórios. As medidas que busquem aplicar sanções ou se distanciem da finalidade preventiva devem ter caráter jurisdicional e obedecer ao devido processo legal. Dessa maneira, o poder de polícia não possibilita a realização direta de medida de busca e apreensão domiciliar pelo magistrado fora das hipóteses constitucionais. Fecha aspas. Você entendeu? O poder de polícia, segundo Fachin, para o TSE, só está relacionado à propaganda eleitoral e qualquer coisa que fuja disso deve obedecer ao devido processo legal. Disse ele citando a lei. E eu sou uma pessoa muito curiosa e eu quero saber o que diz a lei. Vamos ver o que diz a lei. Parágrafo primeiro. O poder de polícia sobre a propaganda eleitoral será exercido pelos juízes eleitorais e pelos juízes designados pelos tribunais regionais eleitorais. Parágrafo segundo. O poder de polícia se restringe às providências necessárias para inibir práticas ilegais vedada à censura prévia sobre o teor de programas a serem exibidos na televisão, na rádio ou na internet. Fim. E é o que diz a lei. Foi bem clara, né? Poder de polícia só sobre propaganda eleitoral. Mas aí a gente volta no acórdão do Fachin, porque ele faz um adendo muito importante, abre aspas de novo para o ministro do Supremo Tribunal Federal, seu Fachin. Extrapolação do poder de polícia, medida de caráter investigativo, ausência de procedimento prévio e de mandado judicial, violação ao princípio acusatório, concentração da conduta da investigação e do julgamento na mesma pessoa, ilicitude de prova. Fecha aspas. Violação do princípio acusatório, extrapolação do poder de polícia, concentração da conduta da investigação e do julgamento na mesma pessoa, resulta em ilicitude de prova. E quem está falando isso é o Fachin, não sou eu, a jurisprudência é dele. Só que a Malu Gaspar do Globo também parece não estar confiando muito assim, muitão na palavra do Xande. Sim, eu disse Malu Gaspar do Globo. Ouve só. E essa vazajato do Alexandre de Moraes, hein? O caso é grave mesmo ou é só espuma? Bom, gente, vamos por partes. O que a Folha mostrou é sério sim. Os jornalistas tiveram acesso a mensagens mostrando que assistentes do Moraes no Supremo pediam por baixo dos panos para o pessoal de combate à desinformação do TSE relatórios sobre os bolsonaristas que o ministro queria punir. Eram dados públicos tirados das redes, mas a questão não é essa. O problema é que o ministro decidia primeiro o que ele queria punir. Encomendava os relatórios para essa equipe dele no TSE e depois incluía o material dos processos como se eles tivessem sido feitos por iniciativa do próprio TSE ou chegado por denúncia anônima. Quando as mensagens apareceram na Folha, o ministro e os colegas do Supremo disseram que estava tudo legal porque o TSE tem poder de polícia, então o Alexandre no TSE também tinha poder de polícia. Se isso é verdade, primeiro, se isso é verdade, por que disfarçar a origem dos relatórios? Os próprios assistentes do Moraes falam o contrário nas mensagens. O juiz Ayrton Vieira, que era o braço direito do Alexandre, diz o seguinte, formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada. Como que um juiz, instrutor do Supremo, manda para alguém lotado no TSE e esse alguém, sem mais nem menos, obedece e manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. É o que ele escreve nas mensagens. Em outro momento, o mesmo Vieira pede para o perito do TSE fazer um pente fino na revista Oeste e nas outras revistas golpistas para desmonetizar nas redes. Mas o cara responde que só encontrou publicações jornalísticas e que não estavam falando nada. Então o Vieira diz assim, use a sua criatividade, quero nem saber. E aí eu vou parar por aqui porque poder de polícia. Poder de polícia. Achou ruim? Reclama com a jurisprudência do Fachin e com a Malu Gaspar, porque meu compromisso aqui é só com a notícia. E galera, eu achei na internet uma teoria muito chapéu de alumínio das ideias e eu queria contar para vocês só para pagar de louca mesmo, porque é muito teoria chapéu de alumínio, sabe? Conspiracionista. Preparados? Logo após as revelações do episódio 1 da Vazatoga, a Eliane Catanheide veio a público dizer o seguinte. Áudios que estão circulando. Duas informações só para concluir. Primeiro, que havia esses áudios já circulavam em Brasília, em São Paulo, há pelo menos três meses. Primeiro, a existência dos áudios. Segundo, qual é o temor agora, nesse momento? É que os áudios que envolvem o principal assessor do Alexandre de Moraes, um juiz do gabinete dele no Supremo. Enfim, esses áudios são longos, longuíssimos e tem mais. Ninguém sabe ainda o que eles contêm. Isso veio à tona, mas o temor no Supremo é que haja mais coisa desse assessor, esse juiz que é assessor do Alexandre de Moraes, que haja mais coisa, que ele tenha falado mais coisa, ouvido mais coisa, então está todo mundo com o pé atrás. Então, galera com receio do que está por vir, mas já sabia-se da existência desses áudios há pelo menos três meses. Beleza. E aí, sabe o Eduardo Tagliaferro, do TSE, que pediu para a polícia de São Paulo dar umas besbilhotadas na vida ali a pedido do assessor do Xande e que está em todos os áudios e mensagens divulgados até agora? Pois então, há pouco mais de dois meses atrás, ele foi até o seu Instagram fazer essa postagem, Constituição do Brasil interpretada, dedicatória do autor, ministro Alexandre de Moraes. Só que essa dedicatória não foi feita há um pouco mais de dois meses atrás, foi feita em maio do ano passado, pouco tempo antes dele ser preso por violência contra a mulher. E aí a internet ficou curiosa, né? A Cantanhede falou que tem três meses que os áudios estão rolando em Brasília, em São Paulo, há pouco mais de dois meses atrás, postagem com legenda de Constituição interpretada, autor Xande. Por que será que o Tagliaferro resolveu fazer essa postagem há dois meses atrás? A galera ficou se questionando se seria um recado para o ministro. Mas aí é puro suco de achismo e mega teoria conspiratória com fonte arial quinze. Talvez a Times New Roman. Mas o fato é que essa mesma Catanhede que até defendeu o Xande no início da semana, fazendo um ressalvo sobre o que mais poderia ter, na noite dessa quinta-feira publicou a seguinte matéria. Quanto maior o salto, maior a queda. E no caso de Xandão, dele e do Supremo. Pausa aqui para o meu primeiro choque. A Catanhede chamando o Xande de Xandão? Uuuuuh! Segundo choque, a queda não só do Xandão, mas do Supremo? Uuuuuh! Tá, passou o choque. Continuando. Idolatrado por antibolsonaristas e antigolpes, Alexandre de Moraes se tornou um inimigo número um, não só para a bolha bolsonarista da internet, mas para amplos setores da sociedade. Cara, a Catanhede da Rede Lulia em pleno Estadão dizendo que Xande agora é tóxico para amplos setores da sociedade. Mas é claro que esse aviso vem acompanhado de outro aviso, que seria o enfraquecimento do Supremo tornando o bolsonarismo mais forte. Então, sei lá o que a gente faz, galera, o que a gente faz? A incógnita da vida dessa galera, se investigar porque a suspeita de abuso é alta, vamos beneficiar os bolsonaristas. E tem quem pense que então é melhor não investigar. E é assim que a democracia relativa pujante segue no Brasil. E eu tô falando isso porque nem a própria Rede Lulia, a primeira de seu nome, pegou no colo. E ontem nós ouvimos Andréa Sadi dizendo o seguinte... Tudo que você precisa explicar é ruim. A conversa entre os dois assessores, eu acho que esse é um ponto importante, eles levantam ali, hoje, essas conversas são públicas por causa da reportagem da Folha de São Paulo, levantam questões que nos fazem pensar. Se eles achavam que tinha algo a ser escondido ou a ser disfarçado, acho que a gente tem que debater o porquê. Parece maluco. Se eles que são os especialistas... Peraí, deixa eu só concluir, Valdinho, esse é o meu primeiro ponto. O segundo ponto, sim, dentro do Supremo, eu também tenho essa apuração, como eu tô contando aqui, de que eles estão fechados, pelo menos de forma pública, com o ministro Moraes, porque aquilo é uma defesa da instituição. Eles acham que se eles não se defenderem publicamente, isso vai abrir brechas. Um, pra você ter questionamento e que isso possa levar a algum tipo de nulidade dos processos. E dois, eu sou você amanhã, depois um outro ministro acontece alguma coisa, não tem a defesa ali, a pessoa fica isolada. Então, essa é a grande questão do Supremo hoje. Mas, eu vou repetir aqui, nos bastidores, ministros fazem uma queixa aqui e acolá de que tem prisão que foi muito alongada. Isso. Como eu contei, você deve ter ouvido isso aí também, Valda, falei com vários ministros ontem do Supremo. Prisões alongadas, como eu citei aqui, inquérito que já era pra ter dado um fecho há muito tempo. Dá pra você ficar com uma investigação aberta sem... Vou parar aqui que eu já volto nesse áudio dela. Eu só quero fazer uns comentários. E o primeiro é que eu fiquei meio que chocada com a Sadie falando que tá rolando uma defesa pública porque o Supremo acredita que eles podem ser o Alexandre de amanhã. Então, eles não podem isolá-lo porque quando for com eles, eles também querem a proteção do grupo. Posso estar errada, mas foi o que eu entendi. Só que não para aí. Do nada, eles resolveram que de fato existir um inquérito aberto há cinco anos também é medonho. Tipo, agora eles perceberam isso. Mas antes tarde do que muito tarde. prisões alongadas, como eu citei aqui, inquérito que já era para ter dado um fecho há muito tempo. Dá para você ficar com uma investigação aberta sem prazo. A gente cobra aqui o tempo todo processo também que tem pedido de vista quando teve o limite ali. Tem que ter um prazo para você devolver aquilo porque senão cada um põe o seu tempo e acabou. E a sociedade fica esperando em compasso de espera. E três, dito tudo isso, isso não exclui o fato de que sim, isso está sendo usado politicamente no Congresso. Eu, antes de começar o jornal aqui, vocês foram testemunhas, eu estava no telefone com uma fonte das mais importantes lideranças do Centrão dizendo Sadi, para nós tem que aguardar, a gente vai esperar, aliadíssimo de Bolsonaro, mas se a gente puder, a gente vai articular um acordo com o Supremo em busca de uma anistia. Então, é óbvio que isso aí vai municiar politicamente. Mas isso não tem nada a ver com o fato que a gente está discutindo porque é um fato. Isso não é uma coisa que nós estamos debatendo que veio do Etero. Isso aqui é uma reportagem com base em conversas de dois assessores, sendo um braço direito do ministro Moraes, eles levantando questões sobre o trabalho que eles estavam fazendo no TSE. E galera, desculpa eu ter que colocar esses áudios para você, mas é porque a dona Sadi estava on fire. Depois de dizer ai, a gente fala sempre sobre isso, né? Eu falava não, filha, falava não, mas eu estou aceitando. Que ponto chegamos? Estou aceitando. Que eu vou ter que terminar de reproduzir a sua fala. Força, guerreiros! E você tem toda a razão e conversando com esses ministros, já há algum tempo, ontem, eles voltaram a defender que é preciso você dar um... Eu falei isso aqui ontem. Você precisa ter um desfecho de algumas investigações. Como o caso do inquérito das fake news. Eles continuam achando que... Eles continuam defendendo a abertura do inquérito, que foi muito polêmico em 2019. Muito, muito polêmico. De ofício em cima disso que você está falando, Merval. Ele não foi sorteado. Depois, o decorrer dos processos, até deu razão a ele porque apareceu muita coisa muita conspiração, muita... Era uma situação muito... Mas e se eles tivessem sorteado um juiz para ser... Um ministro para ser o relator, a coisa começava bem. Mas começou mal. E aí vai e vai. E os poderes foram se acumulando. Foram se acumulando. E em diversas ocasiões, ele claramente exorbitou. como no caso do ataque que ele sofreu e a família no aeroporto lá de Roma. Ele exorbitou porque o inquérito foi fechado por falta de razão e ele mandou reabrir ou alguém pressionado por ele, reabrir e dar o resultado que ele queria que desse. Que ele foi agredido e tal. Ninguém é a favor de agressão nenhuma, ministro nenhum. Não é isso. Agora, as coisas não podem ser assim. O ministro... Não pode ser assim. Não tem que ir até ter o resultado que ele quer. Não pode ser assim. Ah, mídia tradicional tão protegida pela Constituição. Foi tão defendida durante tanto tempo pelo Xande. Até o momento em que essa mídia se voltou contra ele. porque na quarta-feira ele deu essa declaração. O primeiro ataque antes de atacar o judiciário foi atacar a credibilidade da imprensa, da mídia tradicional. Para equiparar as notícias veiculadas pela mídia tradicional com as notícias fraudulentas nas redes. Para confundir, como bem disse a ministra Carmen, para confundir. Hoje, tem, entre aspas, influencer que não entende absolutamente de nada, mas o que ele fala chega a mais pessoas que todos os telejornais juntos. Isso não foi de uma hora para a outra. Isso foi trabalhado, estudado por esse populismo extremista. A mídia tradicional combateu isso. O poder judiciário foi em defesa dos direitos da mídia tradicional. só que, lamentavelmente, hoje, nós começamos a ver alguns meios de comunicação, eu diria, ao invés de tentar trazer para a legalidade, trazer para o binômio constitucional de liberdade e expressão, liberdade com responsabilidade, ao invés de brigar pelo papel da liberdade de imprensa, imprensa livre numa democracia, alguns meios de comunicação se rendendo ao dinheiro fácil das mídias sociais, preferindo postar notícias fraudulentas primeiro nas redes sociais, em seus blogs, em seus sites, para monetizar e ganhar, e só depois no jornal. Mas, sem fazer nenhuma consulta, sem analisar, como sempre foi o papel da mídia tradicional e, por isso, a respeitabilidade que atingiu. Jornalistas atuando como blogueiros para ter likes. Eles mesmos publicam sem checar nada e depois vão tweetando comentários sobre comentários para ter likes, porque quanto mais likes tiver, mais ele está ganhando. Esse é um outro perigo, o perigo de nós termos a contaminação da mídia, da imprensa livre, que é um pilar da democracia, pelos métodos fáceis de ganhar dinheiro que a rede social propicia. Por isso, a regulamentação específica, a regulamentação específica é necessária e urgente e, na ausência dela, imediatamente o poder judiciário passar em todos os casos a aplicar a regulamentação genérica. Agora, a mídia tradicional se vendeu pelos cliques, pela monetização. Então, a mídia, e note, ele não está falando mais de redes sociais, agora é mídia, precisa de regulamentação. Então, como nós sabemos, serão provavelmente semanas de matérias contendo a divulgação de novas conversas dessa vazatoga. Mas o que saiu até agora, já acho, chocou tanto que uma mobilização pelo impeachment do ministro Alexandre tomou conta não só das redes, como da padaria na hora do cafezinho. E sabendo e enxergando essa onda que se formou, o UOL chamou o senador Alessandro Vieira para falar sobre o tema. O que mais chamou a atenção na internet foi esse trecho aqui. A situação do ministro Alexandre Moraes é muito particular. O ministro Alexandre tem uma postura de justiceiro. Ele vem aplicando uma justiça de vingança. Isso é muito claro. O tamanho das penas aplicadas à falta de uma distinção de comportamentos. Eu não tenho como justificar o direito brasileiro do ponto de vista de proporcionar a qualidade de pena à dona Maria que invadiu um prédio público pegar 17 anos de cadeia. No nosso sistema de penas, essa é uma pena que raramente um homicida pega. Um estuprador pega. Então assim, existe um excesso na forma do conteúdo daquilo que o ministro faz desde o início. Porque não é razoável, novamente, nosso sistema não permite que você tenha a mesma figura exercendo o papel de investigador, de denunciante, de juiz. E no caso que aparentemente vai surgindo, tudo isso tem que ser verificado com muita cautela, agora também a função de perito. Porque ele entrava no detalhe dos laudos que eram elaborados, pedindo que esses laudos fossem ajustados à tese que ele queria defender. Então isso é flagrantemente irregular. Mas isso não pode virar um terceiro turno eleitoral, isso não pode virar uma discussão no legislativo de conteúdo de decisão judiciário, porque isso constitucionalmente não é possível. Então a gente tem um dilema aí, de ter que encontrar ferramentas para voltar de volta na caixinha esse monstro autoritário que surgiu e que vários segmentos da sociedade brasileira validam hoje. Forte, né? Ele disse, temos que encontrar uma ferramenta que resolve isso aí. O problema é que no decorrer dessa conversa ele diz exatamente qual é essa ferramenta, mas já avisa que ela não vai funcionar, que ela sequer será testada. Eu separei aqui três momentos em que o senador fala o que poderia, o que deveria ser feito e o porquê ele acha que não vai acontecer. E na minha opinião, esses são os trechos mais importantes. Mas você se pergunta, você pergunta também se vai acontecer. Não vai. Não vai. Porque a tramitação de um processo de impeachment depende da opinião monocrática do presidente da casa. E eu não vejo o presidente Pacheco em nenhuma circunstância dando andamento a um pedido de impeachment. Super simples de entender. Impeachment só vai funcionar se o Pacheco pautar o impeachment. E ele está falando que o Pacheco não vai fazer isso. Mas ele fala mais sobre o Pacheco. Por que o senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, resiste à abertura desse processo de impeachment? Porque existe um temor muito grande de um confronto institucional de proporções que a gente não consegue dimensionar. Além, evidentemente, do cruzamento de interesses que nós temos em diversos parlamentares com interesses que hoje são defesados na justiça. E esse ponto que ele coloca é que o Pacheco teria medo de um atrito muito grande entre o Legislativo e o Supremo. E alguém precisa avisar o Pacheco que o Dino bloqueou, inclusive, as emendas impositivas que já estavam previstas no orçamento desde o ano passado. Ou seja, até o que era obrigatório para funcionamento dos estados, o Dino, que é do judiciário, um outro poder, foi lá e bloqueou sozinho porque ele quis. Mas seria bom evitar, né, um atrito constitucional. Aí, atrito é despoderes, é ruim, né? E o segundo ponto também é muito importante porque ele diz que existem no Senado interesses entre senadores e ministros e eu só consigo ver isso com a questão do foro privilegiado. Tem muito senador com processo lá no STF e o que impediria o STF de, uma vez, esse senador se posicionando a favor do impeachment do Alexandre, esse processo que de repente estava paradinho começar a andar. A única coisa que daria liberdade para os nossos parlamentares seria o fim do foro privilegiado. Mas isso é só um detalhe. Vamos para a parte final. Se o Rodrigo Pacheco quer evitar um confronto institucional, se ele continuar na inação, ele não vai favorecer com que o judiciário esteja sempre à frente do legislativo nessa questão? Aham. Sem dúvida, a omissão do presidente Pacheco prejudica o Congresso Nacional e prejudica a democracia em si. rapidinho, o senhor disse, o senhor citou as mudanças de rumores que às vezes acontecem dentro do Supremo conforme a política, mudanças de entendimento do ministro Gilmar, mas pegando lá atrás com a Lava Jato, Moro era a primeira instância e depois ele é julgado em parcial pelo Supremo. Moraes é a última instância. Quem vai julgar? Quem vai julgar o Moraes? A única corte possível para isso é o seu Senado. Não há dúvida com relação a isso. A diferença principal neste caso de abuso é a posição topográfica do abusador. O ministro Alexandre Moraes está no topo da cadeia alimentar do poder em Brasília. Então é muito difícil confrontar esse abuso. E ele tem hoje os seus parceiros como, de certa forma, beneficiários dessa atuação dele. porque se gerou uma rede de proteção e, veja, numa democracia o fundamento do respeito da justiça é justamente respeito não é o temor físico. O que se tenta fazer nessa visão antiquada e equivocada do ministro Alexandre é se trazer um respeito para a Corte Suprema pela pressão, pela violência. Pelo medo. Não critique o Supremo, você vai ser preso. Não use na rede social uma crítica mais ácida porque você vai ser constrangido com um bloqueio de 50 milhões de reais. Essa é a mensagem. Não faça um trabalho jornalístico e que seja agressivo no questionamento de atitudes. E isso é muito ruim para a democracia. Então, acho que a grande diferença é essa posição onde se encontra o ministro Alexandre e a falta de meios hoje para que se faça esse enfrentamento de forma democrática. Repito, através das regras que estão na Constituição. Nada fora da Constituição deve ser aceito na democracia. Só que tem um pequeno problema aí. Ele começou essa última fala falando o seguinte, o Pacheco não vai abrir esse processo de impeachment e o Senado é a única casa que poderia fazer alguma coisa. E ele finaliza dizendo, pois a gente tem que ver uma solução democrática dentro da lei para resolver isso aí. Sendo que, ele disse, essa solução existe, mas não vai acontecer. Ficou claro? Então, é isso? Vai ficar por isso mesmo? Aí fica aqui minha pergunta aos juristas desse país e até mesmo a galera do direito. Se seria o Pacheco o cara que deveria fazer algo, mas se recusa, não cabe literalmente o crime de omissão? Existem ferramentas constitucionais que permitam a retirada do Pacheco do cargo para que a justiça, como o constituinte criou, possa caminhar sem essa barreira? Eu nem sei se é esse o caso, mas eu gostaria muito de saber. O que vocês acham? Dá para tirar o Pacheco para que se investigue a conduta do Moraes como manda a Constituição ou os ministros da Suprema Corte são investigáveis? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E galera, gostou do vídeo? Terreno perigoso em tempos que tudo é revelado. Então, se você puder, dá essa moral de ficar só mais 40 segundinhos. Essa semana eu tive que assistir a Rede Lully para desmentir esses jornalistas no meu novo vídeo. Eu estou com sangue no zóio para explicar as novas tretas dessa saga para salvar a democracia. Mas aí eu percebi uma coisa que me deixou muito triste. Eu vi que você não vai poder assistir ao meu novo vídeo porque ainda não faz parte da minha família. Você está aqui do lado de fora perdendo a oportunidade de se divertir com os meus conteúdos exclusivos sobre tudo que está rolando na política. Eu faço vídeo no sofá e também documentários. Mas tudo isso é exclusivo para os membros da família Te Atualizei. Você quer continuar confuso com todas essas invencionices da grande mídia? Ou você quer embarcar comigo nessa jornada divertida e às vezes muito irritante? Toque no botão desse vídeo e entra para a família. Juntos, a gente sofre menos e se diverte mais. Beijos. Entrando para a família Te Atualizei, você é mais que financia o meu trabalho e os meus advogados. Com 10 bonouros por mês você ganha acesso a conteúdos exclusivos, um vídeo extra por semana e de quebra ainda me ajuda a produzir mais conteúdo. Porque vocês sabem quando nós vamos parar, né? Nunca. Para quem quiser e puder o link está fixado aqui no primeiro comentário e desde já muito obrigada. E é isso que vem o episódio 4. Ansiosa demais pelas cenas dos próximos capítulos. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like porque você já sabe acontecendo alguma coisa de irrelevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.